Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo Muita chuva aqui intensa Tem uma cobra morta bem ali Galera, quem chegou agora Pra não falar que eu só falei besteira no final do vídeo, eu vou me apresentar Quem já é inscrito, adianta o vídeo aí dois minutos Tomei banho de chuva antes de ontem aqui Ó, não sei se é o Tales, deixa só ele passar aí, ver se é ele Acho que ele ficou em casa Ele passou aqui com passageiro Não sei se é o mesmo trator Muita moto, trânsito aqui é enorme Hoje é dia 11, uma segunda né, pré-semana santa Nos vídeos anteriores eu falei a vocês que eu vou lá no santuário Enfim, assiste os vídeos anteriores E como eu tava dizendo, pra quem chegou agora Pra não dizer que eu só falei besteira né Aqui você não vai aprender nada Vai lá no canal do Emílio Camanzi, Gil Brandão Pessoal, não sei o que vocês vêm fazer aqui né Aí chega no final do vídeo e o cara não falou nada Bom, vamos lá na nossa apresentação Meu nome é Brito Almeida Canal Daily Vlog, o dia a dia né Briga de formiga, montagem de ar-condicionado É focado em automóveis É, voa as dunas, bota o pneu no carro, bota a bateria Um usuário normal igual vocês Tô com o Renegade Longitude Diesel, Preto 42 mil, 44 já, quase 44 mil quilômetros rodados Deixa eu só mostrar uma arranjinha bonita Pessoal, grafite A arranja ainda tem aquela plataforma menor né Pequena O espaço traseiro A pessoa fica ali meio acocada né Mas eu acho muito lindo a arranja Sim, Renegade Preto Longitude Diesel, 2020 44 mil quilômetros Temos um S10 High Country Vermelha 25 mil quilômetros Toda no plástico Quatro anos e nove meses mais ou menos Pneu original, todo original original nova né Tá ali dentro Vocês voltam os vídeos aí, procuram no canal Como eu disse, aqui é um Daily Vlog Você não vai aprender nada né Vou à praia Amanhã vou no santuário Tô mostrando aqui hoje só o trânsito E vou comentar um pouquinho de celulares né Eu falei que ia fazer ali dentro Um Corolla Cross Estamos só observando aqui o trânsito mesmo Não sei se é híbrido Não sei se esse Corolla aí é híbrido né Olha o Betinho Motos meu amigo aí ó Betinho Motos Que é uma oficina de moto aqui né Ali abriu uma outra Uma retífica É... O que eu tava dizendo né Coloquei a bateria Coloquei limpador de para-brisa Você tem que se inscrever Dar o like Gostar da gente né Um canal simples, amador, humilde Aqui é uma novela pra sair uma explicação entendeu Vídeo todo dia, seis horas da manhã Você almoça e assistindo o vídeo né Onze horas, dezoito horas e vinte e três horas Não quero ser influencer, não quero ser repórter E hoje galera O vídeo é só mostrando o trânsito E vou falar um pouquinho Um pouquinho do Samsung né galera O cara manda O marido da irmã da encrenca tá com Deu uma dor no peito hoje, coração né Ele trabalha muito de caminhão O dono tá com aquele sandeiro né Ele mandou aqui uma Perguntei como é que tá e tudo Muita mensagem aqui, marcou um som ó O som Eu tenho um som trio né Bom, ele mandou ele lá no ponto amanhã Temos um som trio no canal Ele tá lá em Madalena, o Fabrício mandou Aí Mandar aqui pra encrenca Madalena Será Bom galera, o vídeo é do trânsito né Eu vou falar aqui do Samsung E umas coisinhas Deixa eu botar aqui uma foto aqui Pra me lembrar né Tô com uns quarenta e cinco dias Já com esse Samsung né Rogério Fattori perguntou Ele ia comprar um César Gomes comprou o Comprou o iPhone Rogério Fattori tá em dúvida Entre o 13 e o Samsung né E é o que eu sempre falo a vocês Ó o René de novo pessoal Olha Grafite série S Ó Um flagra Flagra né Um verdadeiro flagra Vai ser o título do vídeo Série S Grafite né É O Fattori ficou em dúvida né É o que eu sempre digo a vocês Samsung tem um brilho de tela melhor Ele trabalha em segundo plano né Ele não tá esquentando nos vídeos O Samsung também O iPhone esquenta mais Lá pelo oitavo vídeo de meia hora Aquele trava assim né Mesmo no ar condicionado Aqui no No Samsung eu gravei Gravei um dia todo já pausando né Uma hora e quarenta de vídeo Ele não tem aqueles reflexos de luzes né O flash chamado As cores de noite eu acho muito azulado Já acho mais feio né O Samsung é ruim em suporte Você bota no para-brisa do carro né Ele dá uma tremedeira assim ó A estabilização né De noite fica muito azulado a tela Olha aí o cara do voo livre Certão Do voo livre aí ó Tá ali a Yafa também Do Renegade que eu pintei as pinças de branco Renegade branco Vou acender a lanterna aqui pra ela Olha aí Sim galera eu tava falando aqui do Samsung né A tela brilha melhor Pra enviar o vídeo em segundo plano Ela dobrou ali pro lado da casa da mãe Pra direita É As cores do Celta aqui do Samsung eu acho feia Um pouco mais azulada né Parece Parece pintado Ó o cara não quer parar viu pessoal Ao vivo aí ó Tá molhado né O cara não dá uma trégua Não sei quem que é errado aí O carro entrou devagar né Enfim a moto buzinou Fez o enxame aí É Voltando ao Samsung O iPhone é melhor As funções O jogo Eu acho que a internet é melhor Deixa eu colocar aqui na foto de novo Guardei o celular no bolso Guardei o celular no bolso né É Aí o Samsung tem a caneta Um dia desse ela enlouqueceu Já ficou boa né Passou só um dia Na TV ele não conecta mais O Samsung Porque ele passa O que passa no telefone Ele passa lá Ele vira computador né Dá pra assistir o seriado A bateria pessoal Do Samsung Quando dá ali 5% Não dá 30 segundos não 10% 5% Ele cai Ontem mesmo eu testei Por isso que eu anotei ontem Esse aqui ó O iPhone 1% Dura uma hora Claro que Eu nunca usei Modo de economia no iPhone Você faz isso aqui né Economia Eu nunca usei ó Mesmo assim 1% 5% né Você desligar o Bluetooth Dura entendeu E aqui no Samsung Não tem jeito pessoal Deu 10% 5% Ó pá Na hora cai Incrível E olha que o iPhone ó É 3 chips Aqui no Samsung Só tá gravando né Não tem nada ativado nele É Instagram e gravando Tava assistindo o seriado Não tá mais pegando né Eu jogo um PUBG nele Que é um jogo de tiro Tipo Free Fire Olha aqui a tela do Samsung Que é brilhante Isso aqui o que é Que eu não entendo nem a letra Em Envio né Ou envio em segundo plano Aí ó Envio O vídeo perdido né Eu perdi dois vídeos Eu perdi uns 4 vídeos Do Santuário Vou ter que voltar lá A terceira vez Pra gravar de novo Eu só vou apagar o vídeo Da galeria agora Quando vocês assistirem né Vou tentar fazer isso Vou me lembrar É Mais duas anotações aqui ó O fone dele Eu peguei um fone pessoal Ele tá doendo E cai Agora ele tá tocando o dobro Eu até dei o meu Pra encrenca O meu do iPhone ó E ela Ela tá lá Ele me deu E quer tomar Não sei o que né É que eu fico pedindo Direto a ela Me arruma Me arruma Ó o relâmpago aí Chega Eu vou ter que comprar Outro da Apple aí Depois não sei Não vou tomar o dela não né Tô pedindo emprestado Aquela chatice O da Samsung Toca o dobro galera Parece que eu tô ouvindo O som trio O médio O grave Sério mesmo Aí escorrega né Cai E dói Olha isso gente Vocês viram aí né Quase um acidente ao vivo Um super relâmpago E o Renegade O novo Renegade né Outra coisa aí ó O rádio no santuário pessoal Eu fui no santuário O rádio pegou de lá até aqui Só que lá é alto né Olha isso pessoal Chuva Nossa senhora Que medo O rádio lá do melão Pra cá Já não pega né Mas lá do santuário 15 quilômetros Ele pega E o relógio Que tá com um mês Que eu pedi Tem o nome lá Análise vermelho Só análise Nem aprovou Nem entregaram ainda O relógio Tem um brinde aqui Do relógio Que eu ganho né O Watch 4 Paulo Cesar da F800 Já recebeu E é isso Vou até apagar aqui já Já foi feito já né A bateria aí Do Samsung cai A bateria do iPhone é 4 mil milamperes 4300 Dura 3 vezes mais ou 4 3 vezes mais Ela carrega em meia hora A fonte de 30 watts né A fonte do Samsung é 45 watts 15 watts a mais né Ou praticamente Já é um carregador já bom né 15 watts E carrega Demora 3 vezes mais E a bateria 5 mil milamperes né 700 milamperes a mais Enfim É O iPhone carrega 3 vezes mais rápido A bateria dura 3 vezes mais Entendeu E aquilo ali Que vocês já viram né Estabilidade As cores das nu É esse daí É o Felipe Garay Acho que não posso mostrar Vou mostrar a placa dele não Eu acho que é o Felipe Garay Eu já ia dar o zoom né Mas Ele gosta de esconder a placa E é isso galera Já falei né Não vou me estender Já está com 12 minutos de vídeo Temos vídeo 11 horas 6 horas da manhã 11 horas 18 horas E 23 horas Ai creio que está com medo Aqui dos trovão Só falta energia Só falta energia Falta energia Venha correndo Está trovejando pessoal Aqui no Ceará vocês vê Muito sol Está com um mês que chove A gente não é acostumado aqui Não temos shopping Não temos prédios grandes Não temos muitas chuvas O Ceará está crescendo aí Já chegou Drogazil Está chegando um shopping Temos Pagmenos Chegou agora Santander Temos Itaú Tudo é pequeno né Tem 3 estacionamentos Santander É um idoso Um Um de cadeirante Um negócio azul lá E um normal E ainda tem um poste no meio Só para você ver Depois eu morro É isso galera Vocês ouviram aí né Eu me esqueço Eu quero repetir Mas eu não sei mais nem Foi o que eu falei né Vimos aí o Renegade Quase um acidente E a chuva E o trânsito E falei as coisas do Samsung aí Bateria 5% Cai na hora A carga 3 vezes Mais lenta Demora A bateria 3 vezes menos Autonomia Agora o brilho de tela Você pausar um vídeo aqui Vou pausar agora Está vendo aí Pausei o vídeo Virei aqui de lado Muito legal Por exemplo Você está na concessionária Qual é teu número Qual é teu e-mail Teu CPF Eu dou uma pausa aqui no vídeo Aí eu digo Tal, tal, tal 7, 7, tal Uma palca aí Eu era fã também Aí você dá play no vídeo Continua normal E para enviar Não precisa ficar aquela espera Mas se fosse dois iPhones Tinha dado certo também Quero chegar no Macbook Se Deus quiser Aí vou melhorar para vocês Vou colocar aquele nome Escreva-se Vou editar Vou ter muitos vídeos Entendeu? Meu telefone vai ficar livre Para me jogar Mexer Aí eu faço qualidade Para vocês com cortes Tudo no iPhone Enfim Eu preciso ter dois celulares E o Mac Enfim Só explicando É isso aí pessoal Valeu Olha aí O homem aí Olha isso pessoal Deixa eu apontar um pouquinho Para cima Para ver se a gente pega mais Está vendo aí? Trovão e relávago Vem para cá Falando aqui com o pai O mundico Esse ano está saindo um mundiquinho Pessoal Meu Deus Eu me arrepio pessoal A gente tem medo aqui Eu imaginei agora Não sei se é na Bahia Esse alagamento todo Que o rio passa Nas telhas das casas Meu Deus Deve ser uma cena de filme Deixa a gente ver Se pega um relávago Aqui ao vivo pessoal Olha Olha Apontei para baixo Bora observar Opa Bora observar Um relâmpago Agora não vai mais aparecer TR4 Cara que trânsito né Segunda-feira Olha chovendo viu Chovendo normalmente As motos se encostam Logo aqui Debaixo aqui Ou vão para casa É A gente não vai pegar relâmpago não Vocês viram aí né É aí pessoal Essa nuvem aqui Por aqui Bora esperar um minutinho aqui Antes de encerrar o vídeo Nossa que trânsito absurdo Que chuva Meu Deus Agora foi para ali parece Eu estava olhando para o chão Eu estava olhando para o chão né Eu tenho que falar mais devagar Para vocês entenderem Tem vez que eu assisto os vídeos Que já Que já foi o que eu falei Aí ó Quando é no iPhone Onde é que eu coloco uma legendazinha Eu corto E quando eu edito né Dei 20 zonas aí top Em pé zonas ainda Galera Que loucura Galera Então igual eu estou a guiar Que loucura né Deixa eu dar um zoom ali Se tivesse alguém ali Era legal né Se tivesse alguém ali Não Está vendo Quando eu parar a gravação Olha esse 10 preto Linda Olha galera Deu agora Olha o Marcelo aí O dono do ULIN né Essa bicha ele comprou um dia desse Já tem 10 anos já É galera A gente não vai pegar o foco Não está atrás Está atrás das nuvens né Acho que eu vou finalizar Nossa eu nunca vi tanto trovão né E relâmpago Trovão é o barulho eu acho né E o relâmpago é o O raio aí Olha Está vindo um grande ó Estou me arrepiando pessoal Se eu estivesse lá no santuário Lá em cima pessoal Eu perdi uns vídeos Mas você vai ver amanhã Não sei se vai estar chovendo né E eu vou filmar Na semana santa também Não sei se eu vou subir até lá Vai estar lotado De pé eu não vou subir Subir 5 km É 5 Dá 1 ou 2 Muito alto né Só que a câmera não mostra Eu acho Mas Olha Eu viro a câmera e dou um relâmpago Cara Olha Deixa eu ver se eu estou arrepiado aqui É um absurdo Está incrível Gostei dessa moto pintada aí Olha O cara pintou aí Bem legalzinho Com a brasa de laranja Acidez azul High country Que linda Azul high country Com engate e tudo Linda 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 Lá vem a D20 de novo O pessoal deve passar Eu perdi a vergonha Eu perdi a vergonha Com o celular né O pessoal deve passar Já acha que esse filme Está endoidando Tentando filmar o raio Tentando filmar o raio Mas toda vez que eu vi Está horrível Não está hoje Tem medo não Não tem Tu tem medo De que Trovão e raio Está horrível Não está hoje Eu me levanto Eu tenho mais medo Eu me levantei Agora Aqui normal Começou Eu vi ali escuro Está passando Ali já está claro Quando eu levantei Estava bem escuro ali Tem uma cobra morta ali Tu viu Ali ó É galera Está aí Vocês viram aí Queria ver se a gente Pegava aí um Um raio de verdade Olha os guardinhas aí Eles tinham o Fiat Uno E o XLR Agora estamos com um SW4 Dois Um serveiro Um SW4 20 minutos de vídeo Foi esse vídeo Foi que a gente pegou O flaca do Renegade O acidente Não lembro Valeu pessoal Até a próxima Tchau Essa dá para o 4